Fala pessoal, eu sou o Matheus da The Kira Justice, produtor, vocalista e o cara que tá aqui sempre falando com vocês e no vídeo de hoje eu tô trazendo um recado de várias pessoas que fazem ou fizeram parte da história da The Kira Justice eu convidei essas pessoas pra falarem um pouquinho sobre a história delas, sobre o que elas fizeram com a gente e contarem também algumas músicas autorais que são importantes pra elas, o que elas sentem saudade de tocar já que esse é o mês especial de músicas autorais da The Kira Justice então eu gostaria que vocês olhassem com carinho aí a mensagem desse pessoal tão importante pra gente e é claro, depois eu volto pra contar a minha história e as minhas músicas também bora lá? Fala de seres queridos, aqui é a Sarisa, vocalista da The Kira Justice e eu estou na banda há 11 anos, desde 2009 gente eu posso dizer pra vocês assim que a The Kira Justice me proporcionou momentos incríveis e até hoje proporciona com as lives mesmo nesse ano dos 13 anos que tem sido aí um ano sem shows mas que tem sido incrível também por estar ao lado de vocês por vocês escreverem músicas com a gente e estarem sempre nas lives de domingo agitando, pedindo música e conversando com a gente e uma das histórias que eu mais gosto de contar, que foi um super perrengue foi quando eu caí do palco, naquele mesmo dia eu voltei pro show toquei guitarra, continuei cantando com vocês, toquei bateria dei os autógrafos e depois que eu fui ver o que tinha acontecido mas o que fez eu provavelmente continuar sem sentir dor foram vocês e o trabalho da De Kira Justice autoral é extensíssimo então eu não consigo me reter a uma única música então eu vou indicar três músicas pra vocês a primeira delas é quando eu gosto de extravasar jogar energia pro mundo eu ouço sussurros a segunda música que eu mais gosto é Metamorfose e essa é a minha queridinha que faz eu sempre seguir em frente e acreditar nos meus sonhos e por último, a minha música favorita que essa mora no meu coração é Não Quero Acordar e essa eu amei cantar na minha voz uma música que sempre me traz uma energia muito boa e o que eu tenho pra dizer é se estar com vocês for um sonho e eu não quero acordar beijo grande Oi gente, eu sou o Mimura eu fui baterista da De Kira Justice desde 2012 até 2016 finalzinho de 2016 e o que eu fiz na De Kira Justice além de ter tocado bateria eu participei dos arranjos eu fiz os arranjos junto com o Matheus, com a Sariza de algumas músicas e também eu editei muitos vídeos para o canal e o que eu gostei mais, que a De Kira Justice me proporcionou foi conhecer um monte de pessoas e muitas delas se não eram amizade que se não fosse a banda eu não teria essas amizades aí que são muito valiosas a minha história favorita com a banda foi a gravação com o Bruno Sutra de Pegasus Fantasy que ele foi na nossa casa que daí a gente gravou, conversou e comeu junto a gente foi jantar e aconteceu uma coisa muito louca naquele dia estava tendo manifestações em Porto Alegre e aí jogaram gás acrimogênio na rua onde a gente estava no restaurante que a gente estava e daí a fumaça entrou e aí o Bruno fez piada foi muito engraçado outra história que eu gosto muito também foi de ter conhecido as capivaras a famosa história das capivaras que foi lá em Campo Grande em Mato Grosso do Sul em 2016 se eu não estou enganado no evento Parada Nerd foi sensacional a gente viu demais tem registro disso tem De Kira Daires disso a música que eu mais sinto vontade de tocar ao vivo com a galera é a Monstro que é inspirada em Tokyo Ghoul pois eu sei sim que há um monstro em mim que pode destruir tudo o que eu mais amar não tem... uma energia muito boa na hora de tocar a bateria naquela música uma coisa que eu sentia tocando aquela música que eu sinto falta às vezes eu vejo as músicas da banda as músicas antigas da banda e me relembro as sensações que eu tinha no palco então é isso gente obrigado amo todo mundo vocês aí e a gente vai se encontrando aí com a vida beijos oi TKJ hoje os disseros quero parabenizar a De Kira Just pelos 13 anos e quero dizer que tenho muito orgulho de ter feito parte disso pra quem não me conhece eu sou a Alice agora eu sou conhecida como Queen eu fui a primeira baixista da banda fui fundadora inclusive eu lembro como se fosse ontem quando eu e o Matheus a gente estava no evento de anime que era um evento de anime que tinha uma festa à noite onde tocavam as bandas e a gente estava vendo as bandas tocar músicas em japonês e eu olhei pro Matheus e o Matheus olhou pra mim e a gente pensou assim nossa seria muito legal ter uma banda que tocasse as músicas que a gente gosta mas em português e aí a gente pensou assim por que não fazermos nós uma banda então foi aí que surgiu a De Kira Just e tenho muita saudade são meus melhores amigos até hoje gente eu quero indicar pra quem está vendo aí uma música que pra mim é minha preferida que é gravidade é muito legal tocar essa música a gente pulava um monte a galera pulava um monte então tá parabéns mais uma vez que venham muito mais anos pra TKJ até mais fala pessoal Guilherme Rossoni pra quem não me conhece eu fui baixista da De Kira Justice por um ano e meio da metade de 2012 até o final de 2013 entrei na banda com a difícil missão de substituir Alice ex-baixista da banda e logo de cara a gente já teve dois shows internacionais em Rosário Buenos Aires na Argentina foram shows bem bacanas que demandaram de muita alteração assim na banda porque a gente teve que cantar em espanhol então a gente teve que alterar todo o repertório eu entrei como baixista mas também fazia backing vocal então na verdade os quatro cantavam né então a gente teve bastante trabalho pra fazer esses shows então foi uma entrada bem intensa na banda 2012 a banda ficou bastante tempo na estrada tivemos bastantes shows inclusive a gente até fez um videoclipe no estado de Santa Catarina que foi bem legal bem bacana tentativas e erros mas uma coisa que eu sinto muito saudade dessa gurizada ainda mais em época de pandemia que a gente não pode se ver mas é de compartilhar o palco com essa galera tão bacana que a gente construiu uma história muito bonita e até hoje a gente mantém uma amizade e do palco eu sinto muita saudade de tocar Tudo Vai Mudar que é uma música que eu compus 100% instrumental dela em parceria com Matheus que fez a letra e a melodia do vocal e era uma música muito boa de tocar ao vivo que a gente empolgava o público era um tema até sério mas que todo mundo sempre participou bastante no refrão da música E eu acho que é a música que eu mais tenho saudade de tocar com a banda num palco e o palco claro é o que eu mais tenho saudade também de compartilhar com o público e com os meus colegas queridos de banda durante esse tempo que fiquei na TKJ Um grande abraço para todos os membros para todos os ex-membros e para todo o público também que está assistindo e um parabéns para a banda nesses 13 anos de carreira e desejo sempre muito sucesso para todo mundo Opa pessoal tudo bem? Sou Rafael sou o primeiro baterista oficialmente da TKJ estive junto desde o começo das funções desde o primeiro show desde o primeiro clássico show em que a bateria simplesmente girou no jogo e o tiozinho disse para nós assim é trash a gente passou junto há algum tempo nessa estrada aí a gente foi chegou a ser 30 óbitos do Twitter a gente foi a primeira grande banda assim de anime do Brasil chegar ao ponto de ter uma banda que conseguiu tocar por todo o país era uma coisa muito muito difícil a outra coisa que sempre foi muito difícil e acho que a Alipira conseguiu fazer foi criar músicas a gente vivia num cenário em que as pessoas simplesmente reproduziam música então a gente conseguiu dar uma cara para as músicas a gente assumiu elas como nossa muitas dessas músicas elas já tinham sido feitas em versões de português a gente conseguiu modificá-las de novo para dar a cara que a gente queria a pegada que a gente queria e a gente além disso fez uma coisa que talvez foi muito arrojada para a época foi pensamos em criar músicas próprias isso foi uma coisa que ou se existir numa escala muito menor do que pensar que uma banda que toca em eventos de desenho de anime vai viajar o país vai criar música própria mas a gente nunca teve toda uma estrutura Sikira Justice sempre foi feita por nós a gente batalhava em cima dos negócios por conta disso eu pra mim ficou muito marcado essa época do início também era uma questão nossa de tentar buscar o maior profissionalismo para Sikira Justice uma melhor qualidade que a gente pudesse foi uma época que a gente estava dando uma nova cara então por isso pra mim eu vou escolher o início eu me afastei acho que foi 2012 entre 2012 e 2013 por questão de algumas questões pessoais de vida e aí talvez alguns de vocês nem saibam que eu existia na banda mas enfim quem lembra lembra né isso aí beijo pra vocês e aqui estou eu de volta então meu nome é Matheus eu estou com a The Kira Justice desde que ela começou em 2007 portanto durante todos os 13 anos eu estava aqui criando música gravando criando tendo as ideias que vocês veem nos vídeos e tem muita história a verdade é que a gente sempre fez de tudo pra estar perto de vocês pra fazer shows tirar fotos e isso não era só sobre a nossa carreira era sobre o quanto isso é importante pra gente também estar perto de vocês olhar nos olhos quando a gente canta esse é um momento muito legal que a gente compartilha juntos e que dá um significado maior do que só quando vocês ouvem a nossa música na internet e por causa disso eu queria contar algumas histórias como por exemplo de uma vez que a The Kira Justice fez olha acho que o maior rolê da nossa história quando a gente alugou um carro lá em São Paulo pra ir em vários lugares fazer show e a gente pegou o carro um carro praticamente novo ele tinha tipo 20 quilômetros rodados e aí quando a gente foi entregar no final dos nossos shows ele tava com mais de mil quilômetros rodados em sei lá três dias e tudo era show que a gente foi a gente dormia poucas horas pra conseguir de uma cidade a outra mas era um sacrifício que a gente fazia pra estar com a galera ainda nessa pegada de ir de um lado ao outro teve uma vez que a gente fez um show no Maranhão num dia e no outro dia a gente tinha um show em Joinville pra quem não tá ligado são dois extremos do Brasil ainda mais que pra vir lá de São Luís do Maranhão que era lá no canto norte do Brasil a gente teve que ir primeiro pra Porto Alegre e aí no mesmo dia ir pra Joinville então a gente realmente foi do norte a sul do Brasil só pra estar nos shows e nesse show em Joinville que a gente foi inclusive teve um pedido de casamento de um fã ao vivo e era uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer e foi também um dos motivos pelo qual a gente se esforçou tanto pra estar lá e também foi mais um dia que assim ó dormi foi só um momento ali um cochilo de uma cidade pra outra que dava assim pra dormir era no avião e tal mas eu acho que valeu a pena cada segundo e é mais uma de tantas histórias incríveis e inesquecíveis que a gente construiu com vocês e que eu honestamente espero continuar construindo nos anos que vão vir eu só preciso que tu continue comigo continue ouvindo nossas músicas e é claro quando a gente puder cole no nosso show pra gente se ver mais se abraçar olhar no olho cantar juntos tá bom? então eu espero vocês e é claro chega a minha hora de falar das músicas autorais da Kira Justice então se tu quer saber o que é essencial o que eu acho que tu deveria procurar primeiro eu falaria de Procurado Vivo ou Morto FMA Dragão Lenda dos Sete Mares e Trevas na Luz mas se tu quer ir adiante e quer saber minhas indicações pessoais talvez tu até já conheça essas que eu falei antes eu te indicaria Fugir Pra Longe que é uma música que tem uma pegada mais pop da Kira Justice mas eu acho que a letra dela inclusive pode pegar muita gente surpresa justamente porque o instrumental é mais alegrinho mas eu acho que a letra tem um desabafo muito legal e muito forte que todo mundo poderia ouvir e ainda nessa pegada de desabafo misturado com alguma outra coisa eu recomendo a música Buraco Negro que ela tem um pouco dessa pegada de universo de espacial mas ao mesmo tempo ela chama para o universo que tem dentro da gente então é uma música que talvez vocês vão gostar de conhecer e que é um pouco menos ouvida da Kira Justice Agradeço quem assistiu todo esse vídeo todo esse vídeo deixa o like para apoiar e é claro continua ouvindo essas músicas que a gente vai estar aqui para ti enquanto a gente puder valeu tchau tchau